Here we go! Que você vai clicar nesse link aqui e você vai vir pra cá, ó Eu vou deixar aqui pra quem quiser ler, beleza? Mas eu vou explicar rapidamente porque eu achei interessante isso que eles implementaram no jogo, beleza? Então é tipo assim A Viúva Negra, galera, é uma gamer, tá? Que joga no Tank Online, tanto no americano quanto no BR Só que agora implementaram ela no BR Ela vai jogar nos postos M3 Ou então, por exemplo, se você tem um Tank M2 Mas você pega os postos M3, ela vai aparecer, tá? Só pra quem é M3 ou pega os postos M3 O Tank dela provavelmente é um Mamute M3 com os Ups no máximo E um Thunder M3 com os Ups no máximo A pintura é aleatória dependendo da sala, tá? E... Vai ser muito difícil de matar ela Porque parece que joga bem Do jeito que estão falando aqui E... Outra coisa, galera, é que quando você matar, tá? O Tank com exatamente esse nome aqui, ó Tem que ter exatamente esse nome A Viúva Negra Sem pontos, sem dois Sem nada diferente disso Vai... É... Aumenta a chance de todo mundo pegar Mas eu não sei como que cai, beleza? Então, ela só aparece algumas vezes, tá? Em batalhas onde os oponentes são muito fortes E onde estiver o mais equilibrado possível Por quê? Se eu tenho dois times e eles estão muito equilibrados Tipo assim... Um faz 15 kills, o outro faz 15 também Aí 16, 16... Fica empatando Quer dizer que os dois times são muito bons E aí ela tem mais chances de entrar naquela sala, beleza? É... E é basicamente isso, galera O que eu queria falar é rapidinho Não tem nada demais, assim É só essa nova implementação Que eu achei muito legal É... Pena que eu não vou poder testar Nem filmar um dia pra vocês Caso ou correr Porque eu não jogo nos postos M3 ainda Ah... Eu sou... Deixa eu ver... Oficial... Não, aspirante a oficial É... Então quer dizer Eu não sou nem oficial ainda É... Então eu não vou poder jogar, beleza? Mas... Realmente eu pretendo passar uns postos aí rapidinho E... Consegui Até lá, beleza? Então é basicamente isso, galera Ah é, eu esqueci de uma coisa Ah... Aproveitando eu vou falar também Que abriu o novo servidor mexicano, tá? É... O servidor espanhol Que por sinal, testei É... É... Que tá bastante legado, né? É... Não tá tão legal O meu ping lá deu 280 Alguma coisa assim Ou 250 Então assim Ainda tá sendo implementado Mas... Tá indo Só mesmo Uma curiosidade aí Pra quem não sabia Beleza? Então é isso, galera Galera, se você gostou do vídeo Deixe seu like Pra ajudar a nós No canal, beleza? Compartilha o vídeo E não se esqueça Se você não é inscrito Primeira vez aqui no canal Se inscreve Que a gente vai ter vídeos Todas as semanas, beleza? Então é isso Valeu e obrigado Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri